Música 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 E ainda se vier, hoje vai se levar, já fiz a cruz pesada, 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 Muito bom dia, amigos do Planeta Beg TV. Nesse exato momento, me encontram aqui na Praça de Mar Grande, onde está acontecendo aqui um evento. O povo aqui está pedindo segurança. O povo aqui de Veracruz está pedindo segurança. A comunidade aqui já está cansada de tantos homicídios. Deixa eu falar aqui com o nosso amigo Biscoito, para saber dele aqui, essa caminhada bonita, Biscoito. Bom dia a todos, bom dia a galera do Planeta Beg TV. Estamos mobilizando, fazendo um trabalho de conscientização da comunidade, como um todo, não só a comunidade da Gamboa, mas toda a ilha, que toda a ilha está precisando se unir mais. Pensar mais nos jovens, cuidar mais dos jovens, para que eles não se percam. Esse movimento aqui, como você pode ver, é um movimento pacífico, onde só queremos paz, apenas paz. Não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. E as autoridades responsáveis, por favor, pela segurança pública da ilha, dê um retorno para nós, por favor. Só isso que a gente quer. Nosso direito de ir e vir. Na sua opinião, Biscoito, o que está faltando aqui, para melhorar a segurança pública aqui no município de Veracruz? Na verdade, na verdade, falta muita coisa. Mas assim, não culpo ninguém, como eu estou dizendo. O contingente de polícia aqui é pouco, porque eles atendem não só aqui, não atende só aqui em Veracruz, atende mais outros três municípios. Então, peço aí para que o governador reveja, repense, na segurança na ilha, antes de qualquer coisa que estamos precisando. Você perdeu mais um irmão da Gamboa, não é isso? Sim, 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 verdade. O menino que eu criei, não sei se vocês sabem, mas já tive um projeto infantil com bandas, tenho relação com a música. O menino que eu criei, um menino muito bom, perdemos ele. Ele fez parte da banda Fabói? Não, não fez parte não. Fez parte de um projeto social que eu tinha. E terminou. O menino muito bom sofreu devido à violência. A violência está demais, só queremos paz. Só queremos ter segurança, direito de ir e vir. O governador Rui Costa, ele não está pedindo nada demais. Só que aumente o efetivo da polícia militar, da polícia civil aqui dentro de Veracruz. Só isso que a população de Veracruz pede. Aumentar o contingente da polícia. Só isso. Não é isso, Biscoito? Sim, sim, com certeza. Como você pode ver, está todo mundo na rua aí, buscando, né? Espero que as autoridades responsáveis aí olhem por nós também. E dizer que é só o início da luta. Não vamos desistir. Não, isso é só o começo. Vamos atrás porque é nosso. É direito nosso. Então vamos buscar. Obrigado, Biscoito. Planeta Beg TV, diretamente da praça. Mais uma vez, estou de volta aqui na Praça de Mar Grande. Me encontrei aqui com o vereador Beto. Beto também está aqui na caminhada, pedindo também por segurança, né? Pediu ao governador Rui Costa que ele possa mais aumentar o contingente policial aqui. Bom dia, Beto. Bom dia. Bom dia, Daniel. E bom dia, amigos ouvintes. Quero aqui deixar o meu apelo ao governador Rui Costa. Segurança na ilha. Nós estamos muito carentes aqui de segurança pública. E precisamos do apoio do senhor governador. Nesse momento, olhe para a ilha com carinho. Porque a nossa ilha está precisando de segurança. Mas o jovem não se foi, né? Trasticamente foi morto dentro da sua própria casa. Não teve nem o direito de se defender. Não é isso, Beto? Sim. E nós ficamos impactados com tal coisa, tal situação que vem acontecendo aqui. Porque não é o único. Tem acontecido em vários lugares, em várias localidades. E nós pedimos ao senhor que tenha um olhar de carinho aqui pra ilha com a segurança pública. Porque nós estamos precisando. A Gamboa apela e pede paz e pede segurança pública na nossa ilha. Nem só a Gamboa, como o município em geral, né? O município de Itaparica e Veracruz. Isso. Toda a nossa localidade está precisando de segurança pública. Nós aqui em Veracruz, nós temos 27 localidades. E todas elas estão precisando de segurança pública. Como assim também Itaparica. A nossa ilha de Itaparica também precisa de segurança pública. O comandante, o Major Fera, se reuniu a semana retrasada com o comandante da Polícia Militar pra tentar formar aqui em batalhão. Tanto Veracruz, Itaparica e Salinas. É uma boa ideia, né? Sim, sim. É de muito, de grande valor essa união. Porque é na união que nós conseguimos grandes resultados. Então, é nós nos unindo que nós vamos obter esse resultado aqui pra ilha. Muito obrigado, Beto. Daniel Alves, diretamente pro Planeta Beg TV. Nós perdemos. E outros que já se foram. Todo mundo convidado. Muito obrigado. E Deus abençoe a todos. Amém. Amém. E pariu pra terminar com chave de ouro e assinatura também, né? Pessoal que puder assinar, a gente tá fazendo a baixa assinada. E pra terminar, isso aqui é um gesto bonito. Eu quero que todo mundo abraça um ao outro aí. Porque a gente tem que sair com amor ao próximo. É essa a ideologia. A gente tem que sair com amor ao próximo. Antes de sair com amor, a gente tem que sair com amor. Ele se faz sinucna. E a gente tem que sair com amor ao próximo. hang deep, hang deep! Pra entrar com amor ao próximo. Muito obrigado. Mano dê com amor ao próximo. A gente tem que sair com amor ao próximo. Muito bom dia mais uma vez, amigo dos Planeta Bag TV. Ainda me encontro aqui na praça, nessa solenidade aqui. Estou aqui com o nosso amigo Rodrigo. Aqui o bom dia a Rodrigo. Rodrigo vai ter mais reunião para falar de segurança pública aqui na ilha, Rodrigo. Bom dia. Primeiramente, bom dia. Primeiramente, a gente tem que agradecer ao povo que veio para a nossa solenidade, nossa luta, nossa batalha. Esse início de guerra que a gente começou na primeira batalha. Eu acredito que nós vencemos. Agradecer a vocês do Planeta Bag a disponibilidade de estar com a gente. E sim, a gente vai lutar com unhas e forças de garra para que a gente consiga, não só para a gente, mas para nossos familiares, nossos filhos, avós, um dia melhor. Porque no mundo de hoje não existe super-herói. E a gente tem que começar a lutar. Se era para começar, a gente começou com a perda, se demorou para cair a ficha, mas graças a Deus a gente começou e agora é só lutar. Vamos fazer novas e novas reuniões e vários temas para que não só a segurança, que é de nosso direito, mas também como a educação, como a saúde, que está precário, não só aqui na ilha. Mas meu avô sempre falou que a diferença de um ser humano para o outro é o seguinte, tem uns que procuram o culpado e a gente vai procurar entender, vamos procurar se interessar, procurar saber, não culpar ninguém, sim aceitar que a gente tem que entrar nessa batalha e vamos para cima. Rodrigo, faça um apelo aí ao governador Rui Costa, que ele é muito sensível a esse aspecto. Faça um apelo aí a ele. Primeiramente agradecer ao governador pelos projetos que eles estão fazendo na Bahia, mas acho que ele está pecando um pouquinho na segurança e eu queria que ele escutasse nossa voz, não só a minha, mas como toda a população da ilha, da Bahia e mesmo que não seja a ideologia dele, do Brasil, porque o Brasil, o mundo precisa, mas se for começar na Bahia, eu acredito que vai esperar em todos os estados e que o mundo vai ficar um mundo melhor. Está vendo aí, governador Rui Costa? Rodrigo, você está pedindo um pouco mais de segurança, mas nada a mais. E a ilha está pedindo paz, a ilha quer paz, governador Rui Costa. Aumente um pouco o efetivo da segurança pública aqui no município de Veracruz, na ilha de Itaparica. Aumentou o município, aumentou aqui o contingente de policiais e eu acredito que a segurança deve melhorar. Não é isso, Rodrigo? Isso. É isso aí que eu peço a ele, que se ele possível ele venha presenciar em todo momento, porque a nossa tese é a gamboa pede paz, mas não é só a gamboa, o mundo pede paz e chega de manchorar, que é o que a gente embasa na nossa ideologia. Chega de manchorar porque já chegou ao fim, tem que chegar ao fim. A gente não sabe como começou, não sabe quando vai terminar, mas nós vamos à luta para que esteja o amor próximo e a gente esteja um dia melhor. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Daniel Alves, diretamente da Praça de Mar Grande aqui, o canal Planeta Bag TV. Muito bem, amigo do Planeta Bag TV, estou de volta aqui, ainda aqui na Praça de Mar Grande, onde aconteceu aqui uma solenidade aqui, uma perda de um jovem. Eu estou aqui com outro jovem aqui, que viu praticamente, amigos, amigos, viu o outro jovem morrer na base da bala. Então, o que o pessoal está pedindo aqui? Pedindo mais segurança, não é difícil falar isso, mais segurança. Deixa eu dar aqui um bom dia aqui a Taironi, que ele faz chapeta de Karatê, ele não ensina os alunos dele a brigar e sim se defender. Bom dia, Taironi. Bom dia. Estou aqui representando o arte marcial, que é o Karatê, a qual eu pratico, que meu pai passou para mim desde a infância, a partir dos seis anos. E me comovi também com a situação desse jovem que faleceu, o Alex, conhecido meu lá da Gamboa, treinava capoeira também, vinha de um movimento social. E, infelizmente, é mais um jovem que a gente perde, né? Mais um jovem com a violência enorme que está aqui no nosso município. E é muito importante a gente se unir, independente de arte marcial, esporte, qualquer modalidade esportiva, é importante a gente se unir, porque unindo somos mais fortes. E, principalmente, a arte marcial, que trabalha na formação do caráter e na personalidade da criança. E também eu queria ressaltar as autoridades públicas, os governantes, que a educação e o esporte têm que andar lado a lado, têm que andar lado a lado, porque forma cidadãos de bem, certo? Forma cidadão. Eu tenho conhecimento, Taironi, que esse jovem aí era trabalhador. Sim, era trabalhador. Trabalhava aqui no município, trabalhava na parte de obras aqui do município. E, assim, a gente fica sem saber por que acontecem essas coisas aqui no município. Um jovem trabalhador, um jovem de família, e, infelizmente, mais uma vítima, né? Mais uma vítima da sociedade. Só para complementar aqui, de volta aqui com o nosso amigo Taironi, e ele que quis planar aqui o Karatê, que ele é professor de Karatê, a família toda é profissional de Karatê, nosso amigo Betinho. Eu queria ressaltar esse trabalho que o meu pai fez há mais de 25 anos atrás e formou vários líderes aqui no município, inclusive Messinho, Edgar, o próprio prefeito Marcos Vinícius, ele participou desse projeto, ele é um faixa vermelha de Karatê, e muitos outros que formaram. E eu vim crescendo nesse ritmo, né? Encontrando com as lideranças aqui do município e me fez ser o homem de bem que eu sou hoje, perante a sociedade. E está sempre evoluindo e fazendo esse trabalho. O trabalho é situado lá na rua da Brahma, ali. Funciona de segunda, quarta e sexta. E nós trabalhamos com esse intuito, né? De mudar a vida do jovem. De mudar a vida do jovem e formar jovens de bem. Eu queria só falar um pouco do lema do Karatê aqui, para que deixe bem fixado qual é a importância do Karatê. Primeiramente, lema do Karatê, esforçar-se para a formação do Karatê, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, criar um intuito de esforço, respeito acima de tudo e conter o espírito de agressão. Osso! Com que idade o jovem, a criança ou o adolescente pode entrar na academia para praticar o Karatê? Pode praticar o Karatê a partir dos sete anos de idade. A gente abre algumas exceções de cinco, seis, mas a partir dos sete anos de idade é o correto. É o correto a criança já estar lá com sete anos de idade praticando a modalidade do Karatê. Vou levar meus dois netos, viu? Lucas e Mateus, que já tem sete anos, para começar a arte marcial e você vai ser o professor dele. Lembrando que o endereço da academia de Itairônio fica ali perto do mercado municipal. Osso! Ali perto do mercado municipal, próximo ao colégio Júlio Vigílio de Santana. É só chegar ali, dia de segunda a quarta e sexta, que nós temos uma equipe que faz parte, com manutenção, com aulas. Tem meu tio que vem para poder dar aula. Tem o professor Aelso também, que é filho da Gamboa e dá aula lá gratuitamente há mais de 20 anos. E nós estamos lá para combater e formar cidadãos nessa sociedade. É isso aí, Pejô, gostei, viu? Daniel Alves, diretamente da Praça de Margande, para o Paneta Bag TV. E aí, Pejô, gostei.